Tchê, tchê, tchê! Estamos aí em mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer um belíssimo espetinho de bolinho de carne recheada com queijo, com a cebola envolvida e bacon enrolado. Esse vídeo ficou top! Confira ele até o final. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todos e segue nós lá no Instagram arroba André Silva Carnes, beleza? Lá tem vários conteúdos de espetinho, posto meu dia a dia lá, trabalhando com espetinho, tá? E sempre converse com a turma pelo direct, então vai lá e segue lá, beleza? Amigos, hoje estamos aqui para nós fazer esse espetinho. Então o que nós vamos fazer nessa receita hoje para preparar esse espetinho? Eu estou com 600 gramas de carne moída, tá? Aqui tem 500 gramas de assém, com 100 de ponta de peito, tá? Para nós fazer nosso bolinho. Para temperar essa carne moída aqui, para nós fazer nossos bolinhos, nós vamos precisar 40 gramas de creme de cebola, da sua preferência, tá? 40 gramas de creme de cebola. Uma 5 gramas de salsinha desidratada, ou 2, 3, não é de sua preferência, vou por 5, certo? 5 gramas de salsinha desidratada, só. E vamos fazer nossa mistura aqui, certo? Ó, esse espetinho fica muito gostoso. Você quer inovar, fazer uma coisa diferente na sua espetaria? Aqui é uma dica top para vocês aí, tá? Então aqui é só fazer a mistura até dar liga, para ela ficar bem misturadinha, tá? Depois que você temperou sua carne moída, você pode deixar ela descansando por umas meia hora, 30 minutos na geladeira, tá? Para ela pegar uma consistência mais firme para você fazer as bolinhas, tá? Então aqui nós vamos pesar elas agora, para fazer os pesos, tá? Vou fazer bolinha de 40 gramas, tá? Vai ficar assim, bolinhas de 40 gramas, certo? Aí eu vou pesar tudo na sequência e já volto para vocês. Bom, terminamos de fazer nossas bolinhas, ó, certo? Agora o segundo processo que nós vamos fazer. Nós vamos pegar os queijinhos, ó, cortadinho em cubinhos assim, ó. O queijo pode ser da sua preferência, eu escolhi o mussarela que ele derrete melhor dentro da bolinha de carne, tá? Mas daí você pode ser da sua preferência, pode rechear com cheddar, catupiry, é de sua preferência, se achar melhor aí, tá? Ovo está recheando hoje com queijo mussarela. Aí você vai pôr no meio, vai fazer as bolinhas, assim, ó. As bolinhas, vai pôr no lado, e assim você vai fazendo em todas, ó, certo? Vai fazendo em todas, na sequência, ó. Vai pôr no lado, vai mais de novo. Ó, colocou. É isso. E assim faz em todas, já volteamos na sequência. Bom, recheamos todas as nossas bolinhas de carnes, certo? Agora qual que é o segundo, o terceiro processo? Você vai pegar a cebola, vai pôr ela dentro da cebola aqui. Aí você vai pegar outra casquinha que sirva para tampar aqui, ó. Ó. E vai pôr, certo? Vai fazer assim, ó. O que você vai fazer? Agora, vai pegar o bacon e vai envolver, ó. Certo? Ó. Feito esse processo, você já vai espetando para ela não desenrolar, ó. Ó. Espetou um. Próximo de novo. Você vai pegar a cebola, vai pôr aqui dentro, assim, a carne. Vai pegar uma casquinha que cubra aqui, certo? E vai enrolar o bacon. Aí o peso, você tem que ver qual que é o peso que você vende, qual preço você vai pôr, qual que vai sair mais em conta para você. E aí você vem na sequência. Ó. Mais uma. Vou fazer espetinho de três aqui, tá? Vai dar um peso top. Vem no próximo. Pega a casca da cebola, ó. Põe a bolinha dentro. Arruma um aqui. Cobre a parte que está sem a cebola. Ó. Vem com o bacon. Aí você vai envolver. Beco fininho, tá? Ó. Você vai envolver e vai espetar aqui onde está a ponta do beco, pressando ali para não desenrolar. Viu que bacana? Esse espetinho aqui fica muito saboroso. É top. Esse espetinho aqui é simplesmente esplêndido. Show de bola. Então, bora fazer mais outro na sequência, para vocês terem a visão. Ó. Você vai pegar a cebola. Caso ela estiver muito assim, você corta ela no meio. Encaixa ela aqui. Vem com a outra ao contrário. Ó. E vem. O beco. Enrola. Ó. Ó. Não tem segredo esse espetinho. Aí você vem aqui na ponta, de onde está enrolado. Enrola ela ao contrário, a primeira. Vem. Espetou mais um. Ó. E assim você vai fazer na próxima. Vou fazer mais um espetinho para vocês verem. Ó. Põe a bolinha de carne. Pega uma partinha mais curta aqui. Que tampe aqui, ó. Vendo? Ó. Pega uma fatia de bacon. Ó. Não tem segredo, meus amigos. Pega. A ponta vem ao contrário agora de encontro. Ó. Colocou. Vendo? Ficou de bola. Agora, vou fazer mais uma última bolinha para não fechar o espetinho. Ó. Colocou. Vendo? Ó. Vai pôr aqui, ó. Fechar. Vem com o bacon. Fecha. E vem na sequência. Travando. Vendo? Mais um espetinho pronto. Agora, vou fazer os outros. E já voltemos na sequência para vocês. Beleza? Bom, meus amigos. Espetinhos prontos. Olha que maravilha de espetinhos. Esse aqui eu fiz com quatro. Sobrou uma bolinha. Estava fazendo três. Fiz uma com quatro. Esse espetinho aqui, eu fiz de 40 gramas. É para me ensinar o processo para vocês como é que faz. Se achar que ele ficou muito pesado para o seu padrão de venda, diminui a bolinha para 30 gramas. Até 25 gramas fica no tamanho bom para fazer o espetinho. Se você vende ele mais caro, não sei como é que é cada região de vocês, eu tento passar conforme fica melhor para mim passar para vocês. Tá? Então, esse aqui foi o espetinho de hoje. E bora assar esse de quatro aqui. Vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é. Ajeitar o braseiro. E chapi nele. Chapi nele. Tchê, tchê, tchê. Vou ajeitar aqui já. Vou pegar. Bom, braseiro no jeito. Esse aqui eu vou assar no segundo andar, meus amigos. Tá? Eu quero que ele vá assando por igual a carne por dentro. Que o bacon e a cebola vai dar uma proteção, que vai chegar menos calorias na nossa carne. Então, temos que assar ele lentamente. Certo? Vamos ver. Talvez vai fazer chiadão hoje. Ah, chiadão! Tchê, tchê, tchê! Bom, amigos. Nosso espetinho está pronto. Comecei em cima, dando a primeira pré-cozida nele. Desci para a grelha de baixo. E dourei. Certo? Agora vamos tirar ele, para nós experimentar essa belezura. Hum! Meu Deus do céu! Que delícia! Amigos! Convido vocês. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com os amigos. Acione o sininho para todos. Tá? Siga lá no Instagram. Arroba André Silva Carnes. Venha conhecer. Entre lá no Instagram. Especiarias da Roça. Confira os produtos que eles têm lá. Tem o site. www.especiariasdarroça.com.br Lá você encontra todos os produtos. Em breve, vou estar trazendo receita para vocês aqui. Na nossa parrila. Faz tempo, não é? No Fausto Roça, aqui na parrila. Vamos fazer para vocês. Tá? Bom, vamos experimentar. Olha como é que ficou esse espetinho. Dá um livro. Olha que lindo. Ó. Esse espetinho aqui. É simplesmente esplêndido. Show de bola, galera. Show, show, show. Vou tirar um aqui, ó. Para nós já degustar ele. Nossa, o cheiro está muito bom. Olha, suculência. Esse espetinho aqui. Com um vinagrete. E uma mandioquinha de acompanhamento. E uma farofinha. Meu Deus do céu. Não tem para ninguém. Hum. Gente, que delícia. Meu Deus do céu. Vou até pôr uma pimentinha. Especiarias da Roça. Show de bola essa pimenta aqui, hein? Top. Muito saborosa. Hum. Hum. Cebola. Com bacon. Hum. 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 Muito gostoso. Muito saboroso. O queijinho, ó. Derreteu no meio da carne. Meu Deus. Ficou super suculenta. O bolinho de carne. Hum. Hum. Olha o queijo. Derreteu no meio da carne. Você pega a cebolinha. Está aqui num pratinho. Meu Deus do céu. Hum. Gostou do vídeo, meus amigos? Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Compartilha. Vem comigo. Porque nesse canal. Você vai ver. Espeitinho. Como você nunca viu. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado pelos 30 mil seguidores no YouTube. Estou muito feliz. E gratidão a Deus e aos seguidores. Tá? Muito obrigado, galera. Valeu. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.